O Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará é um quilombo urbano fundado em 1980. Com ampla diversidade de gênero, orientação sexual e religiosa, busca combater o racismo e promover a autoestima da população negra. Neste programa, três jovens ativistas que conduzem a organização falam sobre consciência racial, estratégias de resistência e sobre a necessidade de transpor a dor que perpassa os corpos negros para alcançar espaços de expressão, do amor e da afetividade. Então, deixa eu me apresentar primeiro para vocês. Eu sou a Sofia e daí eu comecei a estagiar no Reconexão Periferias. O Reconexão é uma área da Fundação Pessoa Branco. E a gente faz pesquisa, faz articulação política, a gente tem várias publicações, a revista mensal, que agora é bimestral. E eu comecei como estagiária, em 2018, em uma pesquisa sobre chacinas e purização das mortes no Brasil. Então, eu fazia basicamente um levantamento das notícias. Todo dia eu sentava e ficava quatro horas lendo notícias, todas que eu achava sobre casos de chacina, para conseguir mapear como que esses casos são narrados. Então, mais do que um levantamento do quantas chacinas aconteceram? Não, é quantas chacinas foram a público. Quantas chacinas, os jornais se dispuseram a noticiar. E a gente cobriu o ano de 2011 a 2020, foram 786 casas que a gente mapeou no país inteiro. Só no estado do Amapá a gente não conseguiu achar nenhum. E daí agora a gente está num processo de entender que, por óbvio, não significa que não tem chacina lá, mas como que isso é chamado? Por que que não chega nos jornais? Então, a gente vai percebendo que tem várias formas como esses conflitos e essas mortes, elas vão ganhando certas particularidades de acordo com a região do país. Então, pesquisando sobre chacina, no fim a gente descobriu que tinha chacinas que eram motivadas por feminicídio, por exemplo. que, um, a público como um crime passional, mas que, na realidade, a gente escolheu, né? Politicamente, a gente escolheu a política denominada por isso. Aí começou a ver que tinha chacina que vinha de conflito agrário, de reintegração de fósseis de terra, de disputa por recurso. Aí foi ver que tinha um monte de chacina acontecendo nos presídios também, por conta de rebeliões ou de intervenção da polícia. E daí começou a perceber que, além de tudo, ainda tem os grupos ilegais armados que estão nos territórios. E isso envolve também os agentes de segurança, que é o debate que a gente veio fazer aqui amanhã nesse evento da territorialização. Que são essas práticas de policiamento. Tanto em serviço, que daí são operações policiais que terminam em chacina, são os enquadros que terminam em chacina, quanto também a atuação de grupos de extermínio e de milícia. E daí, quando a gente começou a fazer esse levantamento, um pesquisador, que é o Alexandre Julião, que é aqui de Belém, ele somou com a gente, falou assim, não, eu quero entrar nessa pesquisa. E a gente começou essa segunda fase, que foi voltada para os estudos de casos emblemáticos. E daí, em policiamento, ele foi uma pessoa que virou e falou assim, não, vamos falar da chacina de Belém. Vamos falar sobre esse acontecimento em 2014. E a gente ficou os últimos dois anos trabalhando nisso, tentando conversar com pessoas de diferentes territórios para entender as diferenças de como a violência tem acontecido nas nossas periferias. E daí, pensando periferia não só enquanto periferias urbanas, mas periferia no sentido político muito mais abrangente, de que nós somos periféricos, nossos corpos, nossas existências são. De que povos e comunidades tradicionais são periféricos também. De que a população que é marginalizada dos espaços de poderes de decisão são periféricos dentro desse sistema que a gente está. Então, no meio desse processo todo, dessa loucura toda, a gente começou esse processo também de territorialização no Reconexão, que é a ida aos territórios para levar o que a gente conseguiu produzir, o que a gente conseguiu levantar, e coletar, e ouvir o que vocês têm a dizer e como que estão as coisas. E daí a parte do porquê a gente veio aqui fazer essa visita para vocês. O CEDEMPA já é um centro que está no nosso mapeamento há muitos anos, então a gente admira e acompanha o trabalho de vocês faz bastante tempo. E daí, a hora que a gente veio aqui, eu fiquei, não tem como não passar lá para poder conversar. E a ideia é que eu queria primeiro que vocês começassem se apresentando, cada um da maneira como vocês acharem melhor, e contar um pouco da história do CEDEMPA, que é um pouco desse tour que vocês fizeram com a gente, mas que não estava gravado. E contar um pouco do trabalho que vocês fazem aqui. E para mim, particularmente, seria muito importante ouvir o que vocês têm observado em relação à violência aqui nos territórios. Então, vou parar de falar e agora com vocês. Eu sou o Rui Gemar, que sou estudante de medicina veterinária. Eu adentrei no CEDEMPA a partir de uma perspectiva ambiental. Esse é o meu fronte socioambiental. Eu trabalho com conservação de fauna. E na minha caminhada, eu descobri que para a conservação de fauna e preservação de natureza não é simplesmente cuidar dos bichos. Tem que cuidar da floresta, tem que cuidar de quem mora nela, inclusive as pessoas. E, sobretudo, pessoas pretas que estão mais marginalizadas. Então, a partir de atividades que foram ocorrendo por aqui, formações com as crianças, sobre formação, sobre meio ambiente, sobre a Amazônia, fui me aproximando e acabei ficando. Eu vejo o CEDEMPA como um quilombo urbano, um espaço de acolhimento para a galera que faz parte, para a galera que está ao redor. E acho que não só localmente, mas consegue se expandir pelo território do Estado, até nacionalmente. São muitos anos de história, então, modéstia à parte, o CEDEMPA é referência. E, em relação à segurança, a gente vê uma coisa muito peculiar em relação à COP30, que está chegando. Então, grandes obras de infraestrutura estão chegando na cidade. E, assim, a gente vê que, de formas diferentes, essas obras beneficiam ou atingem certos territórios, certas pessoas, né? E obras melhores são colocadas para bairros mais nobres, obras, assim, mais... Obras mais singelas são colocadas para bairros periféricos, né? Envolve toda essa questão de racismo ambiental e, enfim, é carência de políticas públicas, né? E, enfim, é por aí que eu quero deixar a minha fala. Eu sou a Roberta Sodré, eu integro o Coletivo de Juventude Negra do CEDEMPA e também o Núcleo de Educação do CEDEMPA. A minha trajetória no CEDEMPA, ela vem realmente enquanto pessoa da juventude negra periférica, né? Eu sou moradora de um bairro periférico e o meu primeiro contato artístico foi com o grafite. E o CEDEMPA, ele propiciou o primeiro encontro de grafite negro. E aí eu vim para cá e, vindo para esse primeiro encontro de grafite negro, eu conheci o que era o Centro de Estudos do Negro do Pará, que já vai fazer 44 anos de existência. Então, essa deficiência de a gente saber onde está a população negra que se movimenta e que faz as coisas acontecerem, ela me impactava de estar aqui. Então, quando eu cheguei, eu já quis ficar. Já fui convidada e fiquei eternamente. E isso é uma forma também, a gente percebe que é uma forma de atrair a juventude para lugares que fazem olhar criticamente também o que vive, né? E pensando em como viver nessa sociedade relacionando o movimento social, meu movimento de vida, enquanto uma mulher negra da periferia, eu percebo que essa história do CEDEMPA se confunde com a nossa história de vida. Aqui a gente tem núcleo de educação, tem também atividades voltadas para a criança, musicalização e tudo mais. E o que é isso, né? É tentar trazer o bem viver para a população preta. Porque em muitos momentos a gente percebe que a nossa população, a gente já sabe que a nossa população é historicamente marginalizada, criminalizada e acaba sendo inferiorizada dentro desse racismo estrutural, né? Que faz com que a gente não se reconheça nem em locais de poder e nem realmente nesses espaços de discussão. Quando eu venho para cá, isso muda também a minha posição, né? Agora eu sou uma pessoa que fala sobre isso, luto com isso. Não só uma pessoa que sofre isso. Que então eu mudo o meu lugar e começo também a perceber o que é essa mudança para uma forma coletiva, né? Antes eu vi as abordagens policiais, como a gente conversou anteriormente, eu falava, ah, isso é um enquadro. E está tudo bem seguir a minha vida. E aí, a partir do momento que eu começo a me entender como uma pessoa negra que está pensando a população negra para além, a gente vai começar a identificar quem está sendo abordado. Por que ele está sendo abordado? O que está acontecendo para que a abordagem aconteça no meu bairro e não em outros bairros? Porque todos os dias quem está na capa dos jornais de maior circulação do Estado são corpos negros que estão na capa, porque ou ele sendo preso ou ele morreu, né? E aí as causas sempre são muito semelhantes. Então esse corpo passa a ter uma cor, ele passa a não ter identificação, ele passa a ser um corpo muito parecido com o meu. Eu começo a identificar esse corpo como parecido com o meu. Eu acho que esse que é um processo muito importante para quando a gente começa a refletir a existência negra dentro desse processo de... Não é só o outro, eu também sou. Então esse processo de reconhecimento que muitas pessoas chamam de empoderamento, eu digo que é um processo assustador de perceber que a violência chega no meu corpo primeiro. Ser esse corpo alvo que muitas pessoas falam não é um corpo fácil de conviver, porque a gente começa a entender que ser seguido no supermercado tem uma influência, não ser atendido quando está sentindo dor tem uma influência, não ter o seu sentimento sendo visto como algo importante também tem uma influência. Ou seja, a gente sofre vários tipos de violências além da violência que de fato é vista, né? Que é a física. Quer dizer que a gente é notado dois momentos da vida, quando a gente nasce ou quando a gente morre. E as outras violências elas vão se passando pelo caminho da vida da população negra sem serem tão consideradas. Então várias pessoas já perderam seus amigos, e eu enquanto uma pessoa negra que tenho agora 30 anos, posso dizer para vocês que eu não perdi nenhum nem dois amigos. Já perdi vários amigos, não porque eles eram pessoas criminosas, a gente já perdeu um amigo que foi odiar um velório. Então eu acho que a vivência de um jovem negro periférico, seja na Amazônia ou então qualquer outro lugar do mundo, ela vai ser muito parecida a partir do momento que ele reflete sobre a sua existência. Eu não tenho nenhum... Cara, tem que se apresentar, né? Eu sou o Vicky Argolo, eu construo o coletivo de juventude negra do SEDEMPA e estou naquilo que a gente brinca dizer que é um GT de tecnologia só para ser divertido e etc. o trilhar tecnológico sobre perspectivas raciais dentro do SEDEMPA. Acho que as pessoas estão vendo que eu sou uma pessoa trans negra nesse espaço, então eu acho que eu me enquadro muito mais no que você fala sobre ser um corpo periférico dentro do espaço urbano, porque no espaço urbano eu vivo no centro, mas meu corpo é periférico para os espaços dos quais eu convivo. E eu acho que isso é uma dinâmica que não é muito falada quando se pensa em vulnerabilidades e violências nos espaços. Eu não sou muito fã de falar de violência, não é meu front, eu sou muito front de outros sentimentos. Como eu disse, só essa semana já falei sobre episódios em que eu já passei por situações com polícia, das quais eu nem queria estar revivendo, mas enfim. Acho que para mim chega num outro lugar, chega num lugar de exigir que eu seja tratada como mulher e isso se torne ainda mais violento, porque não é como a polícia quer reconhecer esse corpo, então eles tornam a violência num tom peculiar do que seria essas outras narrativas de você ser uma pessoa trans negra e lidar com a violência e ser enquadrada em outros contextos. Enfim, é violento, sempre violento. Falar sobre o que é o CEDEMPA para mim é o que eu falei essa semana, inclusive, numa outra gravação. O CEDEMPA para mim é uma casa, é um ilê, assim, tipo, é um lugar que eu chego muito como um chamado de obrigação. Eu conheço o CEDEMPA desde 2018, na Marcha das Mulheres Negras. Eu sou formado em Ciências Sociais e eu conheci o CEDEMPA, tipo, nesse contexto. Só que aí eu era uma pessoa muito individualista no sentido de, ai, tenho muito medo de me articular com as coisas e ver como esse meu corpo vai ser utilizado nos espaços. Então, eu por muito tempo me afastei de qualquer proximidade coletiva, porque eu não sabia como as pessoas iriam lidar, tipo, assim, será que vão se apropriar da minha narrativa por ser um corpo negro que também é trans e essas paradas? Então, eu me afastei por muito tempo. Só que aí as minhas jovens negras, né, que são as mais velhas das de nós negras jovens, daqui a pouco já estou me tornando uma, já estou quase nos 30 também. E aí, tipo, quando eu estava fazendo o processo seletivo do mestrado, nem sei se elas jogaram, assim, acho que um búzios, e aí elas descobriram que eu ia pesquisar a questão racial na pós-graduação. E aí, quando isso foi a público, eu fui convocada. Falaram assim, agora você é uma pesquisadora negra que está trabalhando com questão negra na Amazônia, então seja bem-vinda, venha integralizar o Centro de Estudo de Defesa do Negro do Pará. Aí eu falei assim, ok, né, hoje o que eu pesquiso seria uma outra corrente de pensar a história do SEDEMPA, mas que seria pensar a história do SEDEMPA a partir da história da juventude. Então, tipo, de construir aquilo que as mais velhas falam, né. Existem dois contextos específicos do que é o SEDEMPA, que é pensar o que os nossos mais velhos nos ensinaram e não tiveram a possibilidade de construir enquanto linha de pensamento. Então, se eu sei algo, eu preciso passar adiante. E é também não permitir que a história do que a gente está fazendo seja esquecida. Então, registrar isso. Então, acho que eu estou muito nessa linha do que seria pensar esse espaço. Aí, agora, como eu estou nesse front da tecnologia, eu vou tentar fazer um flash do que eu penso numa perspectiva racial dessa violência, numa perspectiva de futuro. Que é... Rui falou sobre as reformas em prol da COP30. Junto a essas reformas urbanas, estão sendo instalados na cidade Tótens de segurança pública que têm um alcance de reconhecimento facial, que têm um alcance de câmera 360 graus, que ficam distribuídos em pontos específicos da cidade. Isso abre para nós um contexto de debate sobre vigilância e segurança num nível muito específico, porque se a gente for fazer uma comparação de cidades do Brasil em que esse tipo de segurança pública já está sendo utilizada, os níveis de reconhecimento facial numa perspectiva racial são extremamente absurdas. Isso é uma padronização que está sendo feita numa perspectiva de que a gente vai receber um evento de contexto internacional, que é para garantia de um sistema de segurança pública urbana que vai dar subsídios de que a gente consegue comportar membros de diferentes espaços internacionais. Só que aí eu pergunto para vocês, para quem está assistindo isso, eu pergunto, questiono também, que a polícia militar não venha na minha casa, porque a polícia militar não pode nem entrar na casa de ninguém, mas eles entram sem mandato, para a gente ver o nível das vulnerabilidades. Aí eu pergunto assim, como vai funcionar esse sistema de reconhecimento facial? Quais corpos esse sistema penitenciário vai reconhecer enquanto um corpo criminoso? quem são as pessoas que vão ser vigiadas numa perspectiva de que aquele corpo ali é um corpo da criminalidade? Então, a violência, para além do que a gente já tem estabelecido, que são esses enquadros, que são esses assassinatos, que são esses rolês, aí parece que eu sou uma pessoa muito maluca que está olhando para simples subjetivos. Não, não sou, gente. É só vocês visualizarem o que acontece em Aracaju, de um jovem negro ir para um estádio de futebol e o reconhecimento facial indicar ele como um criminoso e ele ser preso porque ele estava indo assistir um jogo. Então, é pensar que o que seria para ser algo utilizado em prol da segurança vai classificar e definir quais corpos merecem ser presos. Então, eu, nesse fronte da tecnologia, que eu estou... Ah, eu acho divertido elaborar e refletir sobre onde eu consigo me preocupar atualmente. Não confio na polícia. Acredito que ninguém que está aqui confia na polícia. Então, não confio que eles vão fazer bom uso desse equipamento. Não confio que, além desses tótens, as câmeras dos postes, que também já vão ser utilizadas para esse prol de segurança, vão ser em benefício. E aí é algo que... Que a gente é tudo intelectual, né? Nesse espaço aí. Não queria ser a chata. Mas é algo que a gente vai pensar enquanto perspectiva de demarcação, né? É aquilo que... Ai, é difícil encontrar uma autora específica, mas eu vou dizer bem no senso comum de como que essas corporeidades, elas foram construídas e elaboradas. Ah, lembrei, a Grada. A Grada fala sobre, fazendo uma análise com Fanon e Lacan, na psicanálise, né? Essa galera, enfim... E aí ela fala sobre como os nossos corpos são construídos a partir da lógica de um espelho, do outro. Então, o eu que planejou quem é esse ser o outro, que são pessoas negras diante de uma corporidade branca, é o que construiu e moldou todas essas hierarquias. Então, a gente estar nesses espaços e nesses contextos, estar nesse lugar de violência. Então, é uma parada, assim, de se pensar. Eu não curto falar de violência, né? Mas se fosse para falar sobre a minha relação afetiva com esse espaço, com as minhas jovens presentes, o quanto eu amo o amor e amo amar, eu falaria bem... É porque... É porque é meu front. Não, o meu front são os afetos. E a raiva. Sou muito fã da raiva também. São meus front, são sentimentos. Eu não curto muito a violência, então... Acho que por mim é mais nessa pegada também. Acho que tem uma coisa muito importante que faz... Que é justamente isso, né? Quando a gente olha para a violência, a gente tem um contraponto. Eu acho que é muito importante a gente ter o contraponto, que é sinal que a gente também está vivendo outras coisas. Falar sobre violência é também falar sobre essa herança colonial, né? É uma herança colonial que coloca quem é esse corpo amado e quem não é o corpo amado. Quem é as pessoas que vão, de fato, receber educação, quem não vai receber educação. Qual é o corpo esperado para ser condenado? Qual é o corpo que pode estar livre? Então, quando a gente pensa nesse aquilombamento, que é feito a partir de movimentos negros, como é feito aqui dentro, é um lugar quando esse corpo recebe afeto. Então, o lugar do afeto para o corpo negro, ele também é um lugar inesperado. As pessoas não esperam que a gente vai saber se amar, mesmo do auto-amor e também desse compartilhamento do afeto. Eu acredito que a diferença de por que está fazendo isso na Amazônia é muito importante, assim, para despertar, né? Nós que somos negros da Amazônia paraense, o porquê que a gente acaba não estampando os jornais com coisas afetivas, já que a gente está há 44 anos, praticamente, trabalhando em prol de conhecimento, de intelectualidade, de bem viver do modo geral, né? De saúde, alimentação, segurança, alimentar como um todo, né? Plantando, vendendo com a economia criativa, fazendo aquele mercado mesmo das feiras hungueiras, onde cada uma leva a sua coisa, suas coisas para vender. E aí a gente se perguntou as motivações. Às vezes a gente não quer também pensar que essas motivações são dolorosas. E aí a gente vai e parte para o outro plano, que é tipo, olha, não vou falar sobre violência, mas não vendo a violência acontecer. Eu entendo as pessoas que não querem ser críticas, sabe? Eu só sei que quando elas fazem esse tipo de movimento, às vezes a autodefesa também, né? A Vicky falou sobre não se reportar as dores que ela vivenciou. Eu acabo falando um pouco mais dessa dor e levando em consideração outras coisas, porque eu acho que essa é a memória ancestral. A gente sabe o que a gente já passou e a gente viu que a gente resistiu. Então a gente também vai resistir agora. A gente também vai procurar estratégias de sobrevivência enquanto o evento de negra, enquanto mulheres negras, enquanto pessoas periféricas. Eu acho que essa é a estratégia de resistir em meio ao caos, assim, que já vem no DNA afro, diaspórico, sabe? Eu sou negra, mas eu vou continuar viva. E se isso é vivendo no plano físico ou na ancestralidade, eu não sei, mas eu quero estar viva. Então eu acho que é isso que motiva. A gente saber que somos continuidade, né? Somos cíclicos. Já aconteceu com os meus, já aconteceu com outros, mas a gente pode até acontecer comigo, mas eu sei que algo vai continuar modificando para que eu resista também. E é isso. Não, gente, às vezes eu viajo, mas a gente está em Belém, né? O que já é também dentro da Amazônia um lugar que tem um destaque e tudo mais. Qual é a herança que a gente tem de Belém? A herança da Belle Epoque, né? Qual é a herança negra de Belém? Isso é para quem de fato quer olhar para ela como essa Belém que é afro-indígena, né? De fato, que está na maioria da periferia de população preta e pobre, ou então de pessoas indígenas também que compõem muito a periferia de Belém. E as pessoas quase não falam disso como um demarcador. Elas não falam disso. Elas falam periferia e colocam todos no mesmo pacote. E até dentro das periferias tem essas especificidades. Tipo, eu moro numa periferia que não é tão próxima daqui e o nosso contato lá com a violência ele é diferente porque é uma periferia em ascensão. Talvez a pessoa que more nessa periferia que, como vocês viram, ela é muito diferente, assim. Você consegue ter... A gente consegue ver várias periferias dentro do mesmo bairro. É muito nesse sentido da gente perceber várias coisas. Eu acho que... Pra mim é muito específico enquanto o ponto de encontro, saca? A gente se desloca de diferentes lugares e cria outras imagens. Então, por exemplo, eu não consigo imaginar o que foi que a professora Nilma, a professora Zélia, Paixão, toda essa galera mais velha, tipo, Olivia, Neide, tudo que essas mulheres fizeram décadas de 80, décadas de 90 pra tornar esse espaço o que é hoje. E aí... E é curioso pensar que, por exemplo, hoje a gente tá aqui e aqui é o Sedempa. Na rua ao lado, eu não sei dizer se pra frente ou pra trás, tem uma casa que é de pessoas indígenas. que mais lá à frente a gente tem no outro quarteirão mais à frente a gente tem a galera do MST. A gente tem a galera do MAM. Então, tipo assim, tecnicamente eu fico elaborando assim que o bairro da cremação hoje ele tá acolhendo diferentes perspectivas dessa apropriação do que seria essas periferias e construção de outros imaginários dessas periferias. E pra mim é surreal, assim. Eu tava fazendo falando esse contraponto inclusive, né? Tipo assim, de que inclusive pensar que existem outras periferias mas de que também essas outras periferias elas produzem conhecimentos muito específicos e muito distintos do que é a ideia de periferia. Então eu sou muito mais respeitada aqui do que eu sou no centro. Muito mais respeitada aqui. Tipo, eu tava sentada ali na frente esperando vocês chegarem e um rapazinho negro tipo falou assim moça, você tá trancada pra fora. E é tipo assim é um jovem negro de muito provavelmente oito anos de idade que olha pra mim e respeita a minha identidade sem muito trabalho. Naturalidade. Eu não tenho isso em espaços que são tidos enquanto espaços inteligentes no centro. Não tenho. Eu não passo e vivencio por situações acho que por se tratar como a gente entrou nesse debate acho que por ser um corpo periférico que transita nas periferias o meu corpo é muito mais aceito e mais acolhido nesses espaços periféricos do que em outros espaços. Então é pra mim inclusive esses outros moldes assim tipo de pensar essa ocupação periférica não só na perspectiva racial mas também numa perspectiva das suas identidades das suas perspectivas e sexualidades e de como que essas relações também vivenciam esses espaços e de como que a galera tá produzindo também é isso não sei se a batalha do crematório ainda é ativa é né que também é outro front também próximo daqui que é um pra outro lugar a galera que faz ali o hip hop acontecer se reunindo não sei o que então tipo assim eu gosto do bairro da cremação acho um bairro da hora é isso falando dessa periferia né isso que a Roberta falou isso eu tô falando da periferia da cremação que tá localizado em diferentes ruas em diferentes contratos mas que tem muitas outras periferias dentro dela eu acho que é a periferia que eu mais convivo porque é o espaço que eu mais frequento eu gosto de ser muito front da pedreira mas eu não recebo tantos convites né Dona Roberta mas os que eu já recebi eu sou muito legal toda vez que eu passo na casa dela eu dou tchau pra ela ela nem sabe mas hoje mesmo eu dei tchau quando eu passei na frente eu já estava dando tchau pra ela ela não estava lá em casa mas aí eu acho que tu tem que falar porque você você é do que vem mais distante pra cá eu sou de uma outra periferia uma quebrada chamada Carlos Marighella ou Aurá lá e Ananideu fronteira com Marituba talvez vocês não consigam se localizar mas é bem ali onde o vento faz a curva né eu queria falar também sobre o conhecimento como tu falasse que a galera da periferia produz não só da forma mais mais regional localizada mas acessando também espaços acadêmicos agora né a gente tem uma sessão do número da galera da periferia de pessoas pretas acessando espaços universitários e produzindo conhecimento pra transformar os locais de onde vieram né então a gente tem uma coisa muito bacana que a gente vê desde muito tempo aqui no SEDEMPA né muita gente que acessa esses locais acadêmicos começam a fazer pesquisa falando sobre si e sobre o grupo que integram isso é muito lindo muito lindo né a gente poder a partir disso ocupar espaços intelectuais colocar nossos copos negros de diversas identidades ocupando espaços de decisões locais de aconselhamento né de mudanças políticas e tomadas de decisões né então a gente está chegando metendo o pé na porta e a tendência é só aumentar então eu a gente a gente que ao redor de Belém da região metropolitana a gente tem muito essa acho que em todo lugar do Brasil do mundo a gente tem essa coisa de vir pra cidade polo trabalhar ou estudar e voltar pra casa pra dormir fazer esse esse caminho de forma contínua e cíclica né então apesar de morar lá em Ananideu que é a cidade vizinha num lugar muito longe né eu passo muita parte do tempo aqui no município de Belém estudo numa universidade aqui né que é na periferia na terra firme aqui do lado né e inclusive acessando esse espaço que é na periferia mas muitas vezes foi negado a ela né e assim eu encontrei aqui na região no CEDEMPA através da linha de contatos né descobri o CEDEMPA me descobri que eu podia fazer parte né assim muito eu sempre quis estar presente em fazer mudanças sempre tive essa pegada ativista então pra além da pegada ambiental vejo que é possível pegar essa pegada racial também social e aliar tudo isso né a gente não consegue se definir numa coisa só né a gente é muitas coisas de muitos ângulos são muitos frontes pois é e então acabo que familiarizando e me aconchegando por aqui também além da minha casa assim como a Vicky falou a CEDEMPA também é uma casa pra gente né a COP na Amazônia a COP em Belém a gente não pode de uma maneira mais racional né a gente tem que colocar isso de uma maneira racional né entender o que é uma COP conseguir divulgar isso pra população né maior parte de população que não sabe o que é uma COP o que que tá acontecendo o que que vai acontecer né principalmente quando tem tem agentes gente de fama enfim gente que tá em cargos públicos que se utilizam disso pra obter vantagem né tem outdoors por aí vocês consigam ver por Belém e a gente tomar uma narrativa dessas pra gente né imagino que muita gente de fora talvez até do norte aqui no Brasil mesmo fora do norte pensa assim a Amazônia aí vem logo aquele imaginário uma mata várias pessoas indígenas andam em cima de onça jacaré né mas assim não é só um tapete verde né é uma floresta que tem muita coisa dentro tem muita coisa acontecendo e tem muita tecnologia também né né que a gente diz que o futuro ancestral a gente precisa se apropriar dessas tecnologias ancestrales pra conseguir ter um desenvolvimento sustentável do jeito que a gente quer pra um futuro de fato que nos beneficie que nos traga um bem viver né e aliando essa parte racial de uma pessoa amazônida e meio ambiente eu digo assim que a gente precisa dar voz né pra galera que mora aqui vem muita gente de fora né e infelizmente acaba que infelizmente acaba que algumas vezes chegam pessoas de fora assim tomando a frente e chegando ó eu represento todas as pessoas e tal mas acaba ofuscando nem dando voz pra muitas pessoas que estão nesse fronte ambiental no seu cotidiano né mas não não tem oportunidade de alcançar certos espaços pra colocar sua voz né então a gente vai tentando do jeito que dá hackeando esses espaços né e se aliando se pondo em coletivo pra conseguir alcançar nossas demandas né e falar também que existe uma Amazônia Preta né uma Amazônia Preta uma Amazônia Indígena né que tá lutando por sobrevivência tá no corre aí é pela pelo ativismo climático pelo ativismo ambiental né e a gente tem feito muita coisa aqui do Acre até Belém tem muita gente se organizando muita gente boa muita gente do bem fazendo assim trabalhos incríveis impactando a população ribeirinha ou seja nos meios urbanos é e infelizmente a falando também sobre violência né que não é um dado muito bacana que o Brasil é um dos lugares mais perigosos pra exatamente pra ativistas ambientais né e o Pará é um defensores dos direitos humanos exatamente defensores dos direitos humanos e dos direitos ambientais e assim é uma calamidade o Pará infelizmente tá num tá num lugar assim de referência triste enquanto a isso né e a gente apela que esse discurso de COP30 mudanças pra Amazônia não seja só ligada a bioeconomia essa coisa dos negócios né tirar a gente pode enquanto população enquanto massa tirar essa coisa do de negócios né e tentar o máximo possível reverter essa situação pra que a gente exerça pressão né e que a gente consiga ter avanços socioambientais significativos positivos de fato né porque a gente sabe que a COP é um evento fechado é uma cúpula tem os espaços abertos né mas de fato quem toma a decisão ali quem tá na cadeira de decisão não é o povo né mas a gente tem oportunidade depois de muito tempo num país de fato democrático né as COP passadas tem esse esse histórico de estar em países que a democracia não é tão aberta ou enfim então a gente apela então que a gente tenha proteção tenha direito de falar de protestar de solicitar nossos direitos né e que a gente seja ouvido é enquanto estratégia de resistência eu acredito que a gente conseguir popularizar assuntos que são às vezes tidos como seletos né as pessoas acabam não querendo falar sobre determinado assunto às vezes por se tornar uma propriedade acadêmica e outras vezes as pessoas não falam sobre determinados assuntos a ponto de ser compreensível para a população periférica então acredito que a gente se organiza enquanto um centro de estudos popularizando certos conhecimentos que são muito importantes para a população preta que é que convive ou então aquela que vem aqui também pesquisar essa popularização popularização de conhecimento não é apenas bibliográfica ela também é real e impactante no dia a dia porque é aqui que a gente aprende musicalização é aqui que aprende capoeira é aqui que aprende o cursinho pré-vestibular é aqui que também a gente consegue se organizar para pensar mesas redondas fazer parceria com salas da universidade é aqui que a gente também começa a pensar como ter uma economia sustentável como se articular enquanto empreendedoras pretas e aí esse processo todo que é um caminho de uma educação movimento negro educador é diferente eu acredito que a gente não só aprende como a todo momento a gente se reatualiza a gente vai criando essas novas estratégias que não são apenas de sobrevivência mas também econômica social ambiental mas também são de sobrevivência psicológica como resistir num país que todos os dados nos mostram que a gente está a ponto de morrer a cada 23 minutos um jovem negro é morto e o que a gente faz com esse dado a gente não quer virar parte do dado a gente não quer estar na estatística a gente quer estar para além dela e vendo que ela foi modificada eu acredito que é muito nesse sentido que a gente acaba trabalhando a esses 43 anos rumo aos 44 em agosto e eu acredito que por mais outros anos pensando essa Amazônia a cidade de Belém aqui nesse momento mas a Amazônia preta como um todo como um lugar possível de se viver e viver com dignidade porque combater o racismo é justamente a gente pensar que a gente quer viver com dignidade a gente quer ser humanizada a gente precisa estar ciente que o lugar de poder também pode ser um lugar nosso um lugar preto sabe pensar a coletividade para além do que é meu porque eu acredito que às vezes tem uma coletividade que ainda não chegou a ponto das pessoas entenderem que é coletivo mesmo então eu acredito que aqui a gente aprende o que é coletivo mesmo com as pessoas que vieram antes e deram os passos e a gente continua apenas seguindo passos e talvez lá para frente a gente também vai começar a direcionar os outros passos que as crianças estão aí e a gente precisa entender que a gente quer um lugar melhor para elas e elas estão aqui de fato e eu acredito que é isso a gente precisa precisa se entender enquanto população preta na Amazônia como pessoas que resistem eu acho que além de tudo é lutar contra o racismo todas as suas formas de opressão é realmente isso é resistir né eu acho que a gente não carrega só como lema na camisa né a gente luta contra o racismo mesmo no dia a dia e é isso eu acho que eu vou fazer um um ponto mais para o que eu entendo que são as estratégias de todas essas ocupações seria entender o processo enquanto uma ocupação burocrática mas também um processo daquilo que é cuidado né eu acho que enquanto instituição a gente passou a entender que na coletividade a gente se encontra e aí a gente se cuida então é onde a gente produz segurança proteção e sim são palavras tecnológicas usadas de forma apropriada mas também é sobre a forma que a gente passa a ocupar espaços a partir de quem somos então quando Roberta fala sobre nós precisamos pensar a gente no poder a gente tem que passar a pensar como conseguir acessar os espaços de poder então não é à toa que a gente participa de conselhos não é à toa que a gente participa de conferências não é à toa que a gente está incansavelmente tentando ocupar espaços de discussões onde são feitas aí decididas as coisas o terceiro setor sociedade civil que é na qual a gente se enquadra faz parte desse processo democrático eu penso que isso é uma das estratégias que a gente faz mas eu sou muito fronte das estratégias do cuidado acho que ver o que a galera não vai ver na gravação que são as crianças por trás da câmera interagindo percebendo sorrindo para esse espaço para essa dinâmica que está acontecendo aqui é o que faz a gente se movimentar porque a gente só se movimenta porque tem eles no futuro a gente não se movimentaria se não tivesse algo a acreditar aí eu vou para o fronte da literatura que é o que a Conceição fala sobre a Yolua de que é quando uma criança nasce o sol nasce junto saca é isso não existe razão para eu me movimentar se não for aprender com o passado e olhar para trás movimento Sankofa mas não existe esse movimento se eu não olhar para quem vai seguir adiante e quem vai seguir adiante está aqui nesse exato momento sabe literalmente então tipo assim não existe razão mais estratégica do que pensar um futuro para essa geração eu não falo nem só dessas crianças que estão aqui eu falo tipo das sei lá de imaginar um futuro das minhas afiliadas que estão num quilombo lá na ilha do Marajó e de que esse futuro não necessariamente tem que ser exatamente o que a gente está vivendo agora e aí as práticas de cuidado que a gente vai atribuir nesse percurso porque é necessário não é só as discussões burocráticas não é só os atos não é só a fala é também o acolhimento então tipo assim se eu não consigo me acolher se eu não consigo subsistir nessa coletividade eu adoeço então não adoecer é uma estratégia e como é que eu não vou adoecer me cuidando e eu me cuido de forma individual e eu me cuido de forma coletiva então eu enquanto práticas e estratégias a minha estratégia assim que eu vou deixar enquanto perspectiva é a estratégia do cuidado e a estratégia do afeto então tipo você vai pensar que os afetos eles eles são algo muito além do que é vendido enquanto romântico é algo que para a população negra para populações que não foram colocadas dentro dessa lógica é algo assim revolucionário de vivenciar de se permitir e de construir em coletivo sabe e enfim eu sou parece que eu sou muito romântica porque eu estou apaixonada sim eu estou eu sou também mas é é o front do qual eu defendo não só como como pessoa negra trans é bissexual que as pessoas esquecem que eu sou também é da Amazônia mas enquanto intelectual enquanto pesquisadora enquanto membro de um coletivo sabe acho que é o que eu defendo é com unhas e dentes assim e pretendo seguir defendendo mesmo que dizem pra mim que ele não foi feito pra mim sabe tipo mesmo que ninguém consiga elaborar a referência desse afeto eu não vou desistir dela sabe então tipo é uma das estratégias assim pra gente sobreviver e você jovem negro quais são vamos lá eu vou ser bem breve tá alimentação também é cuidado bebam água crianças tá e dito isso bora tomar um tacacá e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma